Música Candidata de ampla concorrência em concurso público poderá ser nomeada em vaga não preenchida por pessoa com deficiência O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça A primeira turma do STJ reconheceu o direito líquido e certo de uma candidata que disputou o cargo de analista executiva de defesa social em um concurso do estado de Minas Gerais A candidata afirmou que o edital previa cinco vagas para ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência que acabou não sendo preenchida Ela ficou em sexto lugar e considerou que deveria ocupar a vaga reservada para candidato com deficiência, pois assim estava previsto nas regras do edital O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que o edital estabeleceu apenas cinco vagas e negou o mandado de segurança à candidata Por isso ela recorreu ao STJ O relator ministro Sérgio Cuquina afirmou que ficou comprovado no processo que ninguém foi aprovado para a vaga de pessoa com deficiência e que o preenchimento por candidato da ampla concorrência estava expressamente previsto no edital do concurso e essa foi uma relação exagerada a ação de pensamento prejudicial Legenda por Sônia Ruberti